Barba, cabelo e bigode Às nove e meia da noite tem o galão da Márcia contra a cachorra de peruca Lá no bundão de zebra Ô Lélio Gustavo, pega esse histórico aqui do galo contra o popote, tá? Vamos lá 54 jogos, 23 vitórias do galo 20 empates, só 11 derrotas É gente, como é que tem que ir o galo hoje pra cima do leão da ilha, Lélio Gustavo? Tem que ir pra cima, jogar o futebol que ele tem praticado E que tem deixado a torcida muito satisfeita até aqui, né? Alguns jogadores que não atuaram contra o Cuiabá deverão estar de volta Como, por exemplo, o Rodrigo Batalha O Gemerson, seu ídolo máximo Deus é mais E, claro, que o Hulk também Já que o Arana foi poupado no início do jogo E entrou na etapa complementar Lá no Mato Grosso Mas, vamos ver O esporte tá invicto aí há um tempão, viu, Rafa? Ele não sabe o que é a derrota aí, ó Já tem uns dois meses e meio Por aí Por aí Eu ouvi Depois que o Flamengo perdeu É, o de maior invencibilidade O esporte passou a ser maior invencibilidade É Olha só É o esporte, então E muita torcida também, né, Lélia? Normalmente no Nordeste, assim É, claro, o esporte tem uma torcida gigante, pô Então, tem que respeitar A última vez, se eu não estiver enganado Que eles se enfrentaram pela Copa do Brasil O Atlético eliminou o esporte E o nosso técnico era você, profeixou Eu? Tá certo É, eu, profeixou 2.0 Imita ele aí E aqui tem Tem Jogadores conhecidos aqui O Lucas Lima, por exemplo Tá lá no esporte Que era do Santos? Ele mesmo Que namora Namorava A irmã do Neymar É mesmo A Rafaela, né Romarinho também Qual Romarinho quer dizer? Aquela antiga do Corinthians? Será que é o do Curica? Não, esse do Corinthians tá na Arábia É o que É lá no time do Benzema, lá, não é não? É, no Altirad Esse é o que era do Fortaleza, não era não? Acho que sim Acho que é Outro Romarinho! O Luciano Castan tá lá no esporte também O Luciano Castan Jogou no... Ah, ele que saiu do Cruzeiro e foi direto pro esporte Ah, ele mesmo É Isso, hein Fez um contrato maior e ficou no esporte Quem mais? Só? Tem mais aí algum Não, de conhecido só também, né Tem algum nome bom, tem algum... Mas tem algum nome bom pra fazer Nome diferente? Um pouquinho de profeta, por favor Não tem, não Romarinho, né Romarinho é bom Romarinho é ruim, não Romarinho é sempre bom Vamos pô, pô Kleber Machado gritar Vem o time do esporte A balançada na área No Romarinho! Pro gol! Gol do esporte Clube do Recife Romarinho! Agora sete pro Atlético Um pro esporte! E aí Daíra... playina e aí E aí E aí E aí Bom da